Primeiro confronto fatal que vai ser bem rápido, que vai ser entre Goku Black vs Thor. Thor é o deus do trovão, filho de Odin. Ele tem a habilidade como controlar trovões, lançar o seu martelo, que é a sua arma. E ele tem super força e super velocidade. Ele consegue se transportar, pode abrir o Bifrost, ele já conseguiu ferir o Thanos, que é grande coisa. Ele tem o Mijonir e o Stormbreaker. Agora o seu oponente, Goku Black. Goku Black é o Zamasu do Futuro, que pediu para as super esferas do dragão que trocassem de corpo com o Goku. Que ficasse, na verdade, com o corpo do Goku, que aí ele mata a família do Goku. E aí com esse corpo ele vai exterminar todos os humanos. A habilidade, ele tem o Kamehameha negro, tem o Super Saiyan Rose. Tem super resistência, super velocidade e super força, né? Consegue fazer a força de Ki e a espada de Ki. Também, ele consegue se multiplicar, né? Aí fazendo essa força, que acaba meio que abrindo um fluxo temporal. Ele tem o Anão do Tempo, que só faz ele voltar. Ele, na verdade, ir para o futuro, porque ele não pode ir para o passado. Mas se dizer que ele foi passar uma vez, aquela máquina do tempo do Trunks, que deixou um fluxo temporal aberto lá. Na verdade, um rastro temporal. Que aí fez com que ele fosse para o passado. Aí, a batalha seria. O Thor se encontra com o Goku Black. E os dois começam a luta. O Goku Black usa o Kamehameha. O Thor usa o Stormbreaker junto do Jonir. Que o Thor, que eu estou analisando aqui, é o de Ultimato. Ele, aí o Goku Black vê. Aí ele vira Super Saiyajin Rosé. Ó, o Goku Black é Super Estrategista, Frio e Calculista. Então, ele sabe muito do que está fazendo. Ele tem, assim, vários poderes. Ele usa vários contra o Thor. E o Thor consegue desviar de vários. O Goku Black acaba se descuidando de vários poderes do Thor. Acaba tomando vários. Só que o Goku Black, ele abre um fluxo temporal. Que vai vários Goku Blacks para cima do Thor. Mas o Thor elimina todos usando o Mijoninha. E o vencedor desta batalha foi... Thor. Mas eu acho que o Thor ganharia por ser um deus, né? Mesmo que o Goku Black seja imortal e essa coisa aí. Depois não me diz que o Goku Black iria poder... Passado em que o Jiren ainda era criança aí. Iria matar ele. Não, ele não consegue pro passado. E pronto. O Thor também, ele tem duas armas. Realme Jornil e Stormbreaker. Também, ele não pode ser atingindo o coração. Porque depois ele sente uma grande dor. É uma fraqueza. Então, esse foi o primeiro confronto fatal do canal. Se você discordou, pode comentar. Deixar porque o Goku Black venceria. Também, se você concordou, pode dar like, né? Se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho, né? Então, foi isso. Viu? E... Falou e tal! Tchau! Supersonikers! Quem falou com você foi... Lourenço Supersonik e Colodino Martins. Tchau! Tchau!